A 15 anos a Rosimeire começou a perder alguns dentes. De lá pra cá, teve dificuldades de mastigação e perdeu a autoestima. Os meus netos falam, vovó, quando a senhora ficar com os dentes de arrumaço, ela ficar mais bonita ainda. Então assim, ontem mesmo a gente conversando, ele falou assim, olha, a minha vovó, ela não sorri. Entendeu? Todo mundo sorriu, mostra os dentes e ela não sorriu. A vida mudou tanto que hoje em dia a Rosimeire evita até passear. Assim que eu comecei a perder esses dentes, a parte de baixo, quando eu tinha uma condição, eu ia arrancava. Aí, muitas das vezes, não estava tendo condição pra poder mexer. Aí eu ficava mais quieta dentro de casa, quando saía pra rua, sabe? Assim, tem passeio que eu nem ia pra poder, né? Porque fico incomodada. Então assim, eu... É minha alegria ser eu poder conseguir arrumar, entendeu? Ela foi mais uma das escolhidas pelo quadro Sorria Goiás no Balanço Geral. E foi atendida pela doutora Ana Clara Mendes. Dentro do consultório, foi feita uma avaliação e a dentista já soube o que deveria ser feito para melhorar esse sorriso. A gente vai fazer as extrações dos dentes que ela tem, né? Alguns são raízes residuais, que a gente chama, que é quando o dente já quebrou e só sobra mesmo a raiz do dente lá. A gente faz a extração. E no caso dela, também tem alguns dentes que já estão com mobilidade, né? Já perderam estrutura óssea, a gente não consegue mais manter. A gente vai fazer a extração e também a confecção de uma nova prótese pra ela, inferior. Então ela vai sair com um sorriso bonito, duas próteses novas. Tô nervosa, mas... Mas é normal, faz parte. Rosemary, cadê o sorriso? Ah, cadê o sorriso, gente? Deixa eu ver, olha pra mim, olha aqui pra câmera, dá um sorriso, mulher, ó. E aí, o que você tá achando? É um pouco... É preciso acostumar, né? Mas eu tô muito feliz, entendeu? Mas eu vou acostumar. Gostou do resultado? É só realmente uma questão de adaptação, de costume, porque agora tem um novo sorriso. Um sorriso nessa nova mulher? Ai, ai. Tá feliz? Muito feliz. Aquela, aquele tempo ali de autoestima baixa, aquele tempo de não querer sair, de não sorrir pros seus netos, isso aí vai ficar só no passado agora, Rosemary? Vai, se Deus quiser. Vai sorrir muito? Muito. Como eu disse, apesar da máscara, quando chegar em casa, vai poder sorrir pro marido, pros netos, pras fotos. Vai sorrir muito? Sorrir muito. Então faz o seguinte, dá um sorrisão pra nossa câmera. Aquela angústia de não conseguir comer direito e a baixa autoestima são coisas do passado. Quem olhar hoje pra Rosemary vai saber que mesmo de máscara, ela está sorrindo à toa. Abertura 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 Abertura